Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, mais uma vez aqui com vocês. Gente, hoje eu quero falar sobre como descobrir o seu propósito enquanto você vive. Eu acho muito bacana aquelas pessoas que conseguem tirar um ano sabático, que se chama, que é quando a pessoa larga tudo e vai para um mosteiro na Índia, vai fazer uma viagem pelo mundo, e aí ela volta dizendo, nossa, descobri o que eu quero fazer, eu quero fazer isso. Eu acho muito bacana isso, mas assim, eu não me vejo fazendo isso e obviamente eu não tenho condições de fazer isso. E acho que, pelo menos, a 100% das pessoas que me assistem também não. Então eu não vou fazer um vídeo para essas pessoas, né? Não tem lógica. O que eu acho importante? O importante é você conseguir descobrir o que você nasceu para fazer, ou as coisas que você nasceu para fazer, porque nunca vai ser uma só, e isso tudo aparecer durante a sua vida. Vamos dar alguns exemplos simples para você ver. Alguns exemplos simples. Imagina que você conheceu uma pessoa, tá? Uma menina, um homem e tal. Vocês conversaram 5 minutos e aí vocês pararam de conversar. Se você se sentiu confortável do lado dessa pessoa, vocês têm uma energia que se atrai. Não quer dizer nada, só quer dizer que vocês não vão criar atritos. Agora tem gente que tu olha para a pessoa e tu diz, hum, não sei, vai dar problema. Por quê? Porque vocês têm uma energia que atrita. Onde é que é interessante a gente entender isso? É interessante a gente entender o quê? No momento que eu tiro as coisas ruins da minha vida, vai sobrando só coisas boas. E aí é muito mais fácil eu entender aquilo que eu realmente gosto. O que eu estou te dizendo? Estou te dizendo o seguinte. Imagina que você é um cara que você acorda, toma café com a sua esposa, toma café com o seu marido, toma café com a sua namorada, toma café com a sua mãe. Aí tu medita, aí tu assiste um vídeo motivacional ou uma palestra, aí tu vai para o trabalho cantando, faz cero, tu chega lá, tu trabalha com o que tu gosta por 8 horas por dia, ou tu aprende a gostar do que tu faz. Aí tu chega em casa, vai para a academia, vai estudar, faz o teu inglês, papá, e tu vai dormir. É muito mais fácil que o propósito apareça em uma pessoa assim, do que uma pessoa que está lascada, trabalhando, tendo que, sabe, fazendo o que não gosta. Por quê? O propósito, tu saber o que tu ama, acontece quando tu não está preocupado em amar. Por exemplo, tu pode ter um casamento, um relacionamento, até relação com teus pais, maravilhoso. Só que se tu é alguém que tu está sempre buscando algo, Hum, preciso jantar com a minha mãe hoje, preciso levar minha mãe para a Disney, preciso fazer isso com a minha mãe. Você está, na verdade, querendo se ocupar, porque quando vocês ficam sem fazer nada, vocês não têm conexão. Mesma coisa um casal. Por mais que seja muito maravilhoso poder transar toda hora, poder ficar abraçado, assistir no filme, cinema, é maravilhoso. Mas se você, quando você ficar sem fazer nada, vocês não se sentirem bem, vocês não vão durar. Porque quando a gente não faz nada, é simplesmente a energia que flui. Simplesmente a energia. Agora, quando eu estou ocupado, eu conheço vários casais, vou dar alguns exemplos reais que já atendi. O casal começou humilde, pobre, foi lá, ficou rico, não bem rico, mas tinha muito dinheiro. E daí eles viajavam para a gramada, eles viajavam para cá, para a praia, para lá, para lá, para lá. Quando eles pararam de fazer isso, a mulher arranjou uma noite. Por quê? O casal disse, ah, minha vida ficou sem graça agora, eu não amava ele. Não sei se ele arranjou, porque meu cliente não era ele, era ela, mas arranjou uma noite. E aí? Ah, a dela comentou o quê? Não, é que daí a vida ficou sem graça. Claro, né? A vida era o culpado, aquele monte de coisa, obviamente, ele ia ficar sem graça. Então isso acontece o tempo todo. Talvez eu vejo pessoas que eles acham que encontraram um propósito quando estão ganhando dinheiro. Ganhar dinheiro e viver seu propósito não tem nada a ver. É igual você ser cristão e dizer que você não tem dinheiro, mas você vai morar no céu. Não tem ligação nenhuma uma coisa com a outra, tá? Então entenda, quando você vive em cima de uma vida de princípios, você vai cruzar pelo caminho do seu propósito. E que isso vai acontecer quando você, cara, eu estou tão bem e eu não fiz nada. Eu estava trabalhando, pensando com as pessoas, eu disse, meu Deus, eu nasci para fazer isso. E eu vou te dar um exemplo, tal como que eu encontrei o meu propósito. O meu propósito é ensinar. O quê? Eu não sei. O meu propósito é ensinar. Desde os meus 14 anos de idade eu ensino. Eu já ensinei gente a jogar videogame, já ensinei gente a tocar guitarra, já ensinei gente a lutar, já ensinei a ser DJ, já ensinei tudo o que você pode imaginar, eu já ensinei. Então se eu tenho uma facilidade em aprender algo e ensinar, eu entendo que o meu propósito está nessa área de ensino. E sempre que eu estou me ensinando, eu não vejo o tempo passar, eu não vejo o quanto eu estou ganhando e a vida flui de uma maneira. Sem falar com isso também, tá? Como você faz aquilo que é o seu chamado, o seu propósito, a sua vida flui de uma maneira incrível, você vai ganhar muito mais dinheiro ou não vai se preocupar com o dinheiro e tudo parece fácil para você. Então entenda que propósito é algo ligado com viver aquilo que você recebeu, não sei se eu poderia dizer a palavra dom, você recebeu um chamado. Por que eu não digo a palavra dom? Porque alguns propósitos não estão ligados a dom, estão ligados realmente a facilidade ou habilidade. Então por exemplo, apesar de que hoje eu tenha mais de 1.100 vídeos, mais de 1.500, você vai somar dois canais, eu não nasci com a habilidade de falar em público, eu nasci com a habilidade de interpretar. Então eu consigo interpretar o que a pessoa fala e responder para ela, ou no caso, interpretar um contexto e fazer algo em cima. Agora, falar em público foi hábito. Se você dar o primeiro vídeo, você vai dar risada, porque mudou um pouquinho. Então entenda que algumas coisas você vai conquistando durante o caminho. E aí você diz, bom, se eu nasci com um dom de ensinar, não ia acontecer dom, mas o direcionamento de ensinar. E no meio do caminho eu aprendi a falar em público, talvez eu possa ser um treinador, talvez eu possa ser um coach, talvez eu possa ser um palestrante. Agora, se eu não tivesse aprendido a falar em público só com um dom de ensino, talvez eu poderia ser um escritor de livro, talvez eu poderia ser um professor de sala de aula que não precisa ter o dom da oratória. Então entenda isso, você nasce com direcionamento e no meio do caminho você vai ganhando ferramentas. E aí você diz, bom, se eu somar a minha habilidade de fazer pão com a minha criatividade que eu desenvolvi nos cursos, eu vou fazer pães criativos. Se eu somar a minha habilidade de observar com os cinco filhos que eu tenho, talvez eu possa fazer algo ligado na área de crianças. Então pense nisso, tá? O seu dom, o seu propósito você encontra no caminho. No caminho enquanto você está vivendo a vida que você quer viver. Pra quem é mais cristão, tá? Pra quem é na área crente, a gente fala que Jesus ou Deus não chama desocupado. Você nunca vai ouvir, ó, na história, o cara estava dormindo há sete dias e aí eu ouvi um barulho e aí Deus falou com ele, fulano, vem até mim. Não, isso não acontece. Deus sempre tira do caminho aqueles que estão ocupados, até pra testar. Se o cara estava ganhando bem, casado e tal, eu disse pra ele, fulano, vem, vem na minha missão. E ele foi, ele é um homem leal. Agora, o cara que está quebrado e eu dizer pra ele, fulano, vem comigo, eu disse, claro que eu vou contigo, é melhor eu ir contigo que eu ficar aqui. Não, é sempre um comparativo de, se você acredita na proposta que eu tenho, enlargue tudo que você tem e vem comigo. Então pense nisso com carinho, entenda que seu propósito surge no meio do seu processo e eu garanto que a sua vida vai ser incrível, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até mais.